Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo aqui no canal novamente, claro, e hoje vamos falar sobre o Instagram, tá? Estamos falando em uma semana e vários dias sobre o WhatsApp, muitos vídeos sobre o WhatsApp, vou deixar aqui no card para vocês visualizar, mas hoje o assunto é Instagram, tá bom? Instagram lançou agora a sua nova atualização que permite que você curta os Stories, exatamente isso, agora você consegue curtir Stories nas pessoas que você acaba seguindo. E se você quer saber como funciona e como que ficou essa nova versão agora, nova atualização do Instagram, fica comigo aí até o finalzinho desse vídeo. Muito bem, para você que chegou agora aqui, eu sou o Osmar Cola, me siga aqui nas redes sociais também, e também já convido você a se inscrever aqui no canal. Se você gosta de marketing digital, redes sociais e programas, então você deve se inscrever fazendo parte aqui dessa comunidade aqui, aprendendo várias coisas e também conhecendo novas tecnologias e programas que aqui no canal tem, tá bom? Clica aqui embaixo no botãozinho vermelho, não custa nada, é de graça, só você clicar aí e participe, tá? Instagram então lançou a nossa nova atualização aí, que agora permite que você consiga curtir, tá? As fotos e imagens e vídeos das pessoas que você acaba seguindo, tá? Então bem rapidinho mostrar aqui para você, porque simplesmente como que ficou, como você vai encontrar. E também se você, até coloco para gravar aqui, e se você, para você ainda não está aparecendo essa nova opção, vá lá na tua Play Store, se for Android, se for iPhone, você procura lá onde você baixa seus aplicativos, digita lá Instagram, provavelmente vai estar com o botão lá Atualizar. Então você atualiza ele lá, deixa ele atualizadinho, que essa opção já está valendo para todos os celulares aí e todos os apps, tá? Então beleza pessoal, o celular está aí do lado já, vou abrir aqui o Instagram para me mostrar para vocês, aqui tem vários Stories abrindo, então vou pegar alguns Stories aqui pessoal, vou passar alguns Stories aqui, ó, podemos ver aqui o Stories aqui, pode ver que aqui embaixo, ó, já vou curtir, você clica ali e curte o Stories dessa pessoa, por exemplo, tem aqui anúncios não, tá? Então anúncios você passa, aqui por exemplo tem um outro, uma outra imagem aqui, né? Então você pode curtir, olha aqui, ó, tá? Você pode curtir, pode ir passando aqui, ó, e vendo, né? Anúncios não, mas imagens, beleza, vídeos como esse, então você pode curtir, agora você pode curtir e comentar, né, aqui do lado e também curtir. A pessoa que dá do outro lado vai ver que você curtiu essa foto ou a imagem, né, do que você curtiu, essa imagem aí ou o vídeo, tá? E é isso aí pessoal, fórum bem simplesinho, vídeo direto, prático, para você ver que agora já está disponível a opção de curtir e se no teu aparelho não está, como eu já falei, vai ali e atualiza o seu aplicativo Instagram, tá bom? Bom, pessoal, logo mais eu volto com outras novidades, vídeos e dicas para vocês e também programas que ajudam você a divulgar e vender produtos, tá? Então logo mais eu volto, não esquece de se inscrever no canal, clica ali embaixo e se inscreve, tá? E aqui na descrição do vídeo eu vou já passar uma informação para você, tem vários vídeos legais, inclusive de programas que podem te ajudar. Então rola um pouquinho abaixo aí na descrição do vídeo e visualize tudo o que tem, tá? Até o próximo vídeo, grande abraço, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho